Boa noite, Bruno. A gente está aqui, né? Abrimos o espaço hoje para os pais visitarem a nossa primeira exposição de artes aqui do nosso colégio, né? Que nós, nesse mês de agosto, realizamos muitas atividades, né? Resgatamos um pouco do nosso folclore brasileiro, né? Um pouco das lendas, né? Então, convidamos a todos os pais e familiares que pudessem vir prestigiar o nosso trabalho realizado durante esse mês. Paula, eu vou dar uma passeada com as nossas imagens enquanto você fala um pouquinho do trabalho das cantigas de roda dos pais presentes na exposição do Colégio Equilíbrio no final do mês de agosto. Isso mesmo, cantigas de roda. Resgatamos, né? A peteca, que é uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito legal, né? Que a gente tinha lá na nossa infância. As bolinhas de gude, né? E sem contar as cantigas de roda, tirei o pau no gato, ciranda-cirandinha. E é umas coisas que a gente canta, é vivenciado isso todos os dias com as crianças. Então, trabalhar o folclore com as crianças esse mês foi muito prazeroso e também resgatou um pouco lá da cultura dos pais, das crianças também, né? Que recordaram um pouco da sua infância. Hoje, né? A tecnologia, querendo ou não, os celulares, os tablets, né? Elas consomem um pouco das nossas crianças, né? Então, tá aí, o papel da escola é esse, né? Trabalhar um pouquinho com essas crianças, né? Pra resgatar um pouco as brincadeiras. Pra que, né? Claro que a tecnologia é importante. Sim, claro é. A gente, né? A gente, né? Consegue bastante, temos bastante recursos, né? Através da tecnologia. Mas resgatar um pouco as brincadeiras, né? Porque criança aprende brincando. Então, é isso que mais é importante no desenvolvimento. É aprender e brincar. Bom, Paula, eu queria agradecer a você, como coordenadora do Colégio Equilíbrio, a Luciana. Enfim, toda a equipe de colaboradores, funcionários, professores e alunos que nos recebem muito bem aqui na escola e vamos continuar a nossa divulgação. Sempre lembrando que as matrículas continuam abertas aqui no Colégio Equilíbrio. Muito obrigado! Imagina, Bruna, eu que agradeço, né? E estão todos convidados aí, né? A vir a conhecer o nosso colégio, a nossa proposta, o nosso espaço, né? E a nossa dedicação, né? Com as crianças, o carinho e o cuidado que nós temos. Tanto com a criança, quanto as famílias. Muito obrigada! Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, 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 pirulito que já bateu E aí E aí A CIDADE NO BRASIL